Nessas imagens cedidas pelo corpo de bombeiros, uma mulher aparece sobre a moto agarrada a um carro para não ser levada pela correnteza. O rapaz que tentava ajudar caiu também. Um terceiro vem para dar socorro e é arrastado. Eles chegam a ficar submersos, mas no fim todos se salvam. Parece uma realidade muito distante de Goiânia, mas não é. Inclusive já aconteceu aqui. Esse ano mesmo, um motociclista morreu neste local, arrastado pelas águas do córrego Botafogo. E a cada ano que passa, aumenta o risco de inundações e enxurradas na capital. Em 2018, foram registrados 110 alagamentos e 21 enchentes em Goiás. Tivemos exemplo na marginal Botafogo de como um transbordamento pode ser repentino. Provavelmente esse ano vai encher novamente e se as nossas situações de prevenção não derem certo, esse pessoal está preparado para atuar na situação de emergência. No caso de, por exemplo, um carro rodar, uma pessoa rodar, então essas pessoas vão lá para fazer esse tipo de resgate. Esse curso capacita um grupo de bombeiros para agir no estado em situações de catástrofes naturais. Eles foram treinados em Santa Catarina, que enfrentou uma enchente violenta em 2008. Toda a coordenação do curso em Santa Catarina são bombeiros militares que possuem o know-how, já atuaram na prática. Os materiais que a gente adquiriu são materiais de ponta, são materiais importados, que seguem e obedecem um protocolo internacional de busca, resgate e inundações e enxurradas. A operação começa agora e vai até abril, fim do período chuvoso. Uma das orientações é para que em caso de ser surpreendido pela água, não faça como a motociclista. Não se apegue ao bem material, deixe ir, também não subestime a força da água. Isso pode custar a sua vida. O que a gente recomenda é que as pessoas tenham um pouco de paciência, que procurem um abrigo, esperem a chuva passar e depois prossiga com a sua viagem.